Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do Cidadania. E hoje nós vamos falar sobre segurança no trânsito, do ponto de vista das crianças, bem pequenas. Também vamos conhecer um espaço que, através das brincadeiras, desenvolve o hábito da alimentação saudável e ainda a inclusão de crianças autistas nas escolas. É o Cidadania. Fique com a gente. Um relatório da Organização Mundial da Saúde alerta para o aumento do número de mortes no trânsito na faixa etária de 0 a 4 anos na última década. Isso ocorre aqui no Brasil. E, segundo esses dados, somente em 2013 foram registradas quase 1.700 mortes nessa faixa etária. Com as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades, como alertar os adultos para este fato? A partir de agora, nós vamos conversar com as nossas convidadas aqui no estúdio, a Laís Silveira, que é chefe da Divisão de Educação para o Trânsito do DETRAN, aqui do Rio Grande do Sul, e a Diolete da Silva, que é pedagoga do Instituto Zero Acidente. Sejam muito bem-vindas aqui ao programa. Um assunto que é tão importante, que impacta, é um drama na vida de muita gente, de famílias. Como é que se trata desse assunto? Como é que vocês tratam desse assunto? Especialmente, assim, morte de crianças no trânsito, que é um horror, é um drama, é tudo. É, na verdade, é um drama a morte no trânsito. Sim, em qualquer faixa etária. Mas por que com a criança bem pequena nos impacta tanto? Porque a criança pequena, ela não é autônoma no trânsito, né? Ela depende do adulto, dos pais, dos cuidadores, enfim, para que ela possa, então, ser transportada de um local a outro, né? Seja na escolinha infantil, seja na casa dos avós, enfim, no médico pediatra. Essas atividades que os pais, então, realizam e levam as crianças junto, né? Então, por que que preocupa bastante? Nós estamos num período fundamental, que eu diria assim, no mundo, que é vivenciando a década mundial de ação pela segurança no trânsito, que foi estabelecida pela ONU e a Organização Mundial da Saúde, então, se preocupou em regrar, né? Mais, através de estratégias de ação em várias áreas, né? Para que se possa garantir a segurança no trânsito. E dentro desta década, que começou em 2011 e vai até 2020, tem uma série de ações. E nós que trabalhamos nos órgãos de trânsito, nós temos uma responsabilidade ainda maior. Quer dizer, é uma responsabilidade de todos os cidadãos, né? Mas, nós temos uma responsabilidade maior de levar a informação, prestar o conhecimento necessário para a população em geral, para que eles possam colocar em prática o que diz a legislação, ou seja, a gente traduz isso em dicas de segurança e trabalha incansavelmente. Então, é aquele trabalho sistemático, permanente, para que as pessoas adquiram a consciência de que é necessário mudar uma cultura. Primeiro, entender que o valor segurança deve ser priorizado, né? E, principalmente, no que diz respeito à questão dos mais vulneráveis. Principalmente, as crianças, bebês, né? Pequenos, de zero a quatro anos. Violete, e o Instituto Zero Acidente? Como é que vocês lá no Instituto têm tratado com este assunto? É, da mesma forma como a Laís colocou, que a gente está tratando aqui sobre a criança no trânsito, né? Este trabalho está dentro também da década mundial, né? De ações para o trânsito. O Instituto trabalha todos os públicos, em especial a criança. Por quê? Porque está nesse relatório, inclusive, que saiu agora da Organização Mundial de Saúde, que são 500 crianças que morrem por dia no mundo. mais de 180 mil por ano no mundo inteiro de crianças que morrem. E, exatamente, essa questão de que a criança não tem noção de espaço no trânsito, né? Ela não consegue enxergar o trânsito como um todo, como um adulto enxerga. Então, é por isso que ela termina ficando exposta a um acidente, a um atropelamento, na estrada, né? Tudo que acontece com as crianças que... Esse acidente que aconteceu alguns dias atrás aí, né? Das meninas que foram... Ah, das meninas índias. As meninas índias atropeladas. É um dos sérios motivos das causas. Por que morrem crianças no trânsito, né? Porque muitas dessas crianças que são de populações mais pobres, né? Com mais dificuldade, terminam não tendo acesso à escola como deveriam e tendo que ficar ali na via pública, vulneráveis completamente, aguardando que um ônibus escolar as conduza até a escola. Foi o que resultou nessa morte. Além disso, existe muita... Além, tu falas agora, tu ampliou a gente, assim... Quando se fala nessas mortes, não é só em crianças dentro de carro. Tem criança em veículo escolar, né? O que que é... Qual é a maior causa? É a negligência, é o desconhecimento? É aquele fator de se achar muito seguro em relação aos equipamentos? Então, verificar? Olha, o que vocês acham? O que eu penso em relação a qual o fator mais preponderante? Claro, é um conjunto, né? Mas, principalmente, a subestimação do risco de acidentes, né? Então, as pessoas não se dão conta da gravidade, né? De que estamos expostos ao risco e que temos que adotar medidas de segurança próprias. E tem todo um regramento que a gente... Por isso, a gente tem que fazer chegar a todos. E esse é o grande desafio, né? As informações... E aí, depois, a gente pode, mais adiante, ir falando sobre quais são essas dicas de segurança para todos os papéis que se desempenham no trânsito, né? A criança, então, como passageiro e também como pedestre. Então, é importante essas dicas. E assim que os pais e cuidadores se conscientizem, se deem conta que esse risco existe sim e que precisa ter essa atenção mais redobrada, vamos dizer assim. Juliette, desculpa, eu te interrompi. Eu não sei, aquela hora ali que me ocorreu a pergunta ali. Eu não sei se você já tinhas concluído todo o pensamento. E a gente vem fazendo um trabalho exatamente de conscientização com os cuidadores, com os pais, com essas pessoas que convivem com as crianças. Porque, como eu havia falado antes, é exatamente isso. A criança, ela não se dá conta desse risco, né? E é mais uma responsabilidade, vamos dizer assim, para ela de assumir isso, né? Num espaço onde transitam tantos carros, tantas pessoas e de ter que ela ter esse cuidado com ela. Então, ela não consegue. Então, quem precisa administrar isso? Quem precisa cuidar da criança? São os pais. E o nosso trabalho no Instituto, ele se dá exatamente em cima da questão da educação, de conscientizar esses pais, né? Do cuidado, de que, poxa, uma cadeirinha, né? Ela salva 80%, evita mais de 80% de morte de uma criança, de um bebê, né? Ou de um... o próprio cinto de segurança no trânsito. E isso, a gente ainda hoje, com tudo que se trabalha o trânsito, se vê crianças no banco da frente, sem idade para estar ali e, às vezes, sem cinto ou sem uma cadeirinha, né? E, então, são vários fatores que precisam vir dos órgãos públicos para melhorar essa situação e que nós, enquanto instituição, né? Que trabalha um trânsito mais seguro, que trabalha principalmente a vida, porque o objetivo principal do nosso trabalho, né, Laís, é a vida, é a valorização da vida. É fazer com que isso mude, que as pessoas tenham compreensão. Ainda se vê, ainda vocês têm registro, acho, não sei se o seu Detra tem isso, se vocês, nas palestras e tudo mais. Mas pessoas que carregam as crianças no colo, nos carros, dentro de carro? Eu assisto isso. Tem, sim, tem. Porque ainda a questão, embora seja obrigatório, por lei, né, e a fiscalização está em cima, que a criança tem que ser transportada nos veículos de passeio e agora também nas vans escolares é obrigatório, nos equipamentos de retenção, né, seja para as determinadas faixas etárias, conforme a idade, então, o modelo mais adequado, né? Mas ainda a gente observa que as pessoas, podendo, se não tiverem ali o acesso à cadeirinha, às vezes é uma cadeirinha, mas eu vou visitar alguém que não tem filhos, que não tem como, mas ele vai me levar para casa depois. É ali pertinho. E aí, ah, bom, mas no táxi não precisa, então eu também estou no carro. Bom, mas e aí? E a segurança do teu filho como fica? As pessoas acham que indo no banco de trás, segurando o seu filho, ele está protegido porque está no banco de trás. Começa por aí a problema, que é uma questão de cultura mesmo, que a gente precisa trabalhar para mudar. E de hábito, vocês não acham que é o de hábito? Disculpe aí, senhor, porque durante muito tempo se carregou no colo. Se teve essa ideia durante... Mas não é mais, agora mudou, né? Tem que desconstruir, tem que desconstruir. Todo aquele hábito que teve, aquela tendência de que... Isso que eu estava dizendo, as pessoas não têm a cultura de usar o cinto no banco de trás. Então, mesmo que tenha criança, eu não estou com a cadeirinha, eu vou sentar atrás, eu tenho a impressão de que no banco de trás eu estou mais segura mesmo, abraçando o cinto, os meus braços protegerão aquela criança. E não é verdade, não acontece isso. A questão cultural, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ela é muito forte, né? Porque se a gente parar para pensar, principalmente com relação aos homens, né? Ainda acontece do filho homem o que ele ganha do pai quando ele completa 18 anos, né? Quem pode dar um carro. Isso já é uma coisa que acontece há muito tempo atrás. Então, assim, tem aquela prática do pai desde cedo querer ensinar o filho a dirigir, aonde vem toda essa questão de, ah, começa ali, vou botar o meu filho no meu colo, mexe na direção, vê como que funciona, né? Então, o que acontece? Aquelas crianças que com, sei lá, 12 anos, 13 anos, estão dirigindo, né? Porque o pai ensinou, porque... Ah, o meu filho, né? O homem, ele tem que aprender, ele vai ganhar um carro. E pode ver que isso é diferente com as mulheres, né? Até um determinado tempo isso era diferente com as mulheres, isso não acontecia. Então, é muito... Mas hoje eu acho que as mulheres já estão também querendo, né? Sim, sim, mas claro que sim, né? Mas há um tempo atrás, tinha muito essa cultura do filho homem, né? Poder mais, fazer mais. E isso aí termina acarretando que... Porque os jovens hoje, muitos morrem no trânsito, né? Porque quando começam a dirigir, alguns até têm aquela prática de não ter a segurança porque não foi ensinado adequadamente dentro do... Tem um minutinho nesse bloco ainda, eu só queria saber uma coisa assim. Ainda vocês notam, que trazem a vocês, de achar que crianças de 6, 5, 6, 7 anos podem andar em pequenas distâncias soltas no banco de trás? Porque a gente andava, vamos estar cientes, assim, há poucas décadas atrás, criança pequena andava solta no banco de trás. Sim, mas ainda tem. Ainda se observa em alguns locais, em alguns momentos. Até aqui na nossa capital já se observou. As crianças... Pequenas distâncias. Mas por quê? Porque às vezes, como não se trabalha bem a questão da importância, mesmo com a criança bem pequena, que ela tem que ser transportada naquele equipamento, naquela cadeirinha, ou no assento de elevação, ou mesmo bebê conforto. Às vezes, a criança não quer ficar. E aí, os pais acabam cedendo. Ah, então fica no banco. Ou então, ah, estou com sono. Pode sair da cadeirinha e deita. Isso não se deve nunca fazer. É melhor esperar a criança, deixar a criança chorar um pouquinho. Às vezes, incomoda um pouquinho o ouvido, né? A gente quer ficar, quer acomodar, quer acalmar a criança, mas é melhor isso do que tirá-la do equipamento de retenção. Ou, muitas vezes, ele está mal instalado e aí a criança fica... Não adianta. Se está frouxo o cintinho que pega, por exemplo, na cadeirinha, não vai adiantar no momento de uma frenagem brusca, né? Não vamos dizer nem no acidente. Vamos dizer assim, o pai precisa frear, a mãe. E aí, o corpo é projetado para frente. Se não está bem seguro com aquele cintinho, não adianta de nada estar na cadeirinha. É assim como o tio, a tia da van também tem que ter a força para dizer, tem que botar o cinto. Sim, então temos que ser chatos. É ruim desempenhar esse papel, mas é muito, é preferível isso do que o nosso filho ou a pessoa que nós estamos transportando, não precisa nem ser filho, pode ser, né? Se eu sou cuidadora. Estar inseguro, né? Estar correndo risco. Eu já vou falar com vocês ainda sobre as questões de prevenção e segurança que vocês levantaram, mas agora é hora da gente fazer um intervalo. Ele é rápido e a gente já volta. A inclusão no ambiente escolar é um direito que toda criança tem. E no que implica essa questão? Acompanhe agora no comentário de hoje. Felizmente, a gente tem discutido cada vez mais a respeito da inclusão escolar, as escolas têm buscado se preparar, discutir sobre isso, os professores indo atrás desse conhecimento. E mais do que a gente pensar no preparo, que sim é fundamental, a gente quando fala de inclusão, a gente fala de um direito, de um direito que é garantido para a criança desde da nossa Constituição, em 1988, todas as crianças têm direito a estar na escola, inclusive uma criança com deficiência. Então, a criança com deficiência, seja ela física, sensorial, intelectual ou crianças do transtorno do espectro autista, têm direito de estar na escola e ter esse conteúdo adaptado da melhor maneira para que ela se desenvolva. Então, busque esse direito, vá atrás, tem muitos grupos de famílias que se fortalecem buscando essa garantia. Então, a escola é o lugar fundamental da infância para todas as crianças. Os estudos, a literatura e a prática têm nos mostrado que as crianças nesse espaço, que serve tanto de socialização quanto de aprendizagem, elas se desenvolvem melhor. Elas vão ter contato com outras crianças que já fazem atividades, tarefas que elas ainda talvez não saibam e elas podem aprender nesse contato, elas aprendem como que a gente se comporta no dia a dia, porque a escola, na verdade, é como se fosse um mini mundo, mostra os desafios que a gente vai ter no contato com o mundo como um todo. Então, a escola é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança. E na era da tecnologia, o uso de senhas e códigos de acesso são cada vez mais comuns. Uma medida de segurança, mas que precisa de muita atenção. E os especialistas alertam que o assunto tem que ser levado a sério. Afinal, hoje, quem não tem várias senhas? Acompanhe nessa reportagem, que é da TV Cachoeira, que dá dicas e segurança e também de como criar e memorizar as combinações que fazem parte da nossa rotina. Para ser diretora dessa escola, Denise é sempre a primeira a chegar. E após abrir a porta de entrada, digita a primeira senha do dia no ambiente de trabalho para desarmar o alarme. É natural e obrigatório, né? Desde que a gente entra na escola para acessar os programas, computadores, cada programa que eu vou acessar eu preciso ter senhas. Então, o que que acontece? A gente já vai se adaptando a essa realidade e cada um, eu acredito, que tem o seu método de guardar essas senhas. Denise tem razão. Basicamente, cada pessoa possui em torno de cinco senhas, sendo cada uma delas com no mínimo sete caracteres, sendo que todas deveriam ser diferentes umas das outras. Mas existe uma regra para criar uma senha forte e fácil de lembrar? Eu preciso fazer algumas relações. Eu procuro ao criar a minha senha, algumas já tenham um certo padrão, mas o final delas eu procuro criá-las sempre semelhantes e o final ou o início, em algum momento eu coloco alguma letra que seja afim com o serviço que ela vai prestar. Especialistas em segurança virtual sugerem que uma senha forte e segura basicamente não deve conter nome de usuário, parentes, animais ou empresariais, número de documentos e datas de nascimento. Já uma senha forte e segura deve conter uma mistura de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos do teclado. Esse analista de sistemas também alerta que as senhas devem ser trocadas a cada dois ou três meses e que há outras medidas de segurança básicas no ambiente virtual. Tem que sempre cuidar o endereço, lá em cima você tem o HTTPS, que é o protocolo seguro de acesso a esses sites. O usuário deve ter o cuidado de sempre fazer o logout, que a gente chama, né? Sempre sair da conta em que ele acessou e sempre também ter o cuidado ao efetuar o primeiro acesso, sempre desmarcar aquela caixinha, mantenha-me conectado ou sempre conectado a este computador. Aí é a dica. Agora, aprendendo a comer bem. Na Escola Municipal de Ensino Infantil Lira das Crianças, em Estância Velha, o projeto Brincando com os Alimentos ensina desde cedo a importância da alimentação saudável, da horta à elaboração dos alimentos. Todos com as mãos na terra. Hoje foi dia de fazer a manutenção na horta da escola e os responsáveis por este trabalho são os próprios alunos. A gente aprende que tem que cuidar das plantinhas. Eu gosto de mexer na terra porque tem que cuidar da terra. A gente vem para cuidar e tirar os capim porque isso não pode ficar na horta e cuidar das plantinhas. Os alimentos são saudáveis para a gente comer e a gente fecharzinho e muita coisa para a gente, para os alimentos. A gente planta, a gente coloca sementinha, a gente cava e a gente fofa a terra. A horta feita pelas crianças com supervisão da professora foi só uma das atividades do projeto. Várias ações foram realizadas durante este ano para chamar a atenção dos pequenos para manterem bons hábitos alimentares. O projeto vem com o intuito das crianças conhecerem o alimento como, não só conhecer por conhecer, mas qual a origem desse alimento, de onde ele vem, o que se pode fazer a mais com esse alimento. Vai desde o conhecimento de conhecer grãos, sementes, manipular isso, de conhecer que nem a agricultura familiar, que é da onde vem os alimentos escolares, então levar eles até essa agricultura familiar, conhecer. A gente foi colocando também em prática, então a gente também fez algumas receitas onde tudo eles puderam participar, colocar, ver a questão da quantidade. As aulas do projeto Brincando com Alimentos acontecem a cada 15 dias e são feitas com todas as turmas. Para a coordenadora da escola, a maneira lúdica de lidar com os alimentos tem feito com que as crianças se interessem mais pela alimentação saudável. A gente percebeu, as professoras e inclusive as famílias, elas percebem que é muito difícil trabalhar sobre alimentação saudável com os pequenos, né? Como com crianças pequenas a gente precisa trabalhar através das brincadeiras, ela trouxe brinquedos com alimentos, ela trouxe sementes, ela trouxe o próprio alimento para dentro da sala de aula de uma forma lúdica. E daí depois, a horta foi uma consequência de todo esse trabalho que ela desenvolveu dentro de todas as salas de aula. E a segurança das crianças pequenas nesse trânsito tão inseguro como o nosso é assunto aqui no estúdio hoje com as nossas convidadas. Nós estamos recebendo a Laís Silveira, que é a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito do DETRAN, Rio Grande do Sul, e a Diolete da Silva, que é pedagoga do Instituto Zero Acidente. Agora, nessa parte, assim, para deixar bem o objetivo, o que se deve levar em consideração sempre, assim, quando está com criança pequena no trânsito, seja a pé, seja de ônibus, de bicicleta, de carro, itens, assim, que vocês... A pé, né? Lógico, acompanhada por um adulto, né? Sempre com a mão, sempre segura com a mão. Então, atravessando na faixa de segurança, né? Enquanto o pedestre, né? No carro, os dispositivos de segurança, né? A cadeirinha, o bebê conforto. Na bicicleta, né, Laís? A gente fala do capacete, que a maioria das crianças não utiliza, né? Numa batida, num acidente, que pode fazer com que a criança tenha um trauma na cabeça. E sempre conversando muito com a criança, né? Dizendo o porquê que tem que usar a cadeirinha, que tem que usar o assento de elevação, isso no carro, que só pode andar no carro se estiver nesse dispositivo de segurança para proteger o seu corpo. Porque a criança não tem noção, morte, ela não entende o que é. Mas, se machucar e aquilo vai doer, isso ela sabe o que é. Então, trabalhar nesse sentido com a linguagem que ela tem condição de compreender. Essa supervisão que a colega falou aqui é muito importante, assim, ó. Não descuidar, porque a criança, ela tem uma visão focada naquele interesse imediato. Então, se alguém conhecido está no outro lado da rua, ela vai focar aquela pessoa e vai atravessar sem olhar o todo. Então, por isso que ela não pode ficar sozinha na rua. A idade, mais ou menos, que ela tem aquela noção, assim, das velocidades. Se ela vai atravessar uma rua, ela só me dá distância que um carro venha, assim, que ela possa sentir que o carro possa chegar. Isso aí varia de criança para criança? O que faz ela perceber? É, mas é a questão de maturidade do próprio organismo, né? E todo o processo mental que ela vai desenvolvendo. Conversando com a criança já tem. Depois dos 10 anos, tá? A gente começa a pensar, porque antes ela ainda não tem noção. A partir dos 8 anos, tem crianças que já vão até a escola, ou fazem pequenos trajetos sozinhas, mas a gente não aconselha. Porque, mesmo assim, eles são muito distraídos. Sempre tem que ter uma supervisão de adulto. E o que é importante é explicar. Quando a criança já entende, já fala, já consegue compreender melhor as coisas, é importante sempre dizer o porquê da regra, né? Explicar o porquê. E, muito importante, pais, professores, cuidadores, dar o exemplo. Então, não adianta eu dizer que tem que atravessar na faixa de pedestres e não fazê-lo, né? A mesma coisa quando a criança precisa chamar a atenção do pai ou da mãe. Olha, não é assim que se faz. Olha o sinal vermelho. Alguma coisa não está bem. Porque o correto é, ela aprende na escola as regras de segurança e tem que confirmar isso em casa e vice-versa. Então, não pode haver conflito nas informações. Então, por isso, o exemplo dos adultos, dos irmãos mais velhos, é fundamental nessa cultura que está sendo formada de cidadania, de valorização da vida, de priorizar a segurança nos deslocamentos. Tu falaste agora das bicicletas, né? E agora está aumentando o número e vai aumentar muito o número de ciclistas e de crianças andando por aí. Tu acha vital o uso do capacete, hein? O uso do capacete, as vias, né? Que não é obrigatório, né? Que não é obrigatório, mas que também pode ser incentivado exatamente pela família, né? Pela segurança da criança. Porque eu acho que cada um tem que preservar o seu filho, o seu próximo ali. E também os lugares específicos para as crianças, porque nós temos, faltam lugares para as crianças brincar. Então, muitas crianças precisam brincar no meio da rua. Isso não pode acontecer, porque rua é lugar de carro, né? E o que acontece? A criança, pela própria estatura, né? Pequena que ela tem, o próprio carro, às vezes, não consegue enxergá-la ou vice-versa. Como a gente falou agora, a questão de que ela não tem a noção da velocidade que o carro está vindo, ela não tem realmente, porque é só depois de um determinado período. Uma criança de 3, 4, 5 anos não tem essa noção. Então, é por isso que termina acontecendo os acidentes. E, com certeza, nessas estradas, onde as crianças têm que circular, esperando por um ônibus escolar, como eu falei antes, de ter algum tipo de sinalização. Para as comunidades exigirem. Na própria roupa da criança, quem sabe, talvez, sinalizar, né? Para que elas consigam, o motorista consiga enxergar que ali está transitando crianças para que se evite acidentes como esse último que aconteceu, que foi, na verdade, uma fatalidade, algo muito triste. No começo, a gente vinha falando o que acarreta isso para uma família, né? Então, são várias situações que envolvem não só ali uma criança, e sim tudo que está em volta dela. Cris, muito obrigada pela vinda, pela presença de vocês, pelas informações de vocês. Não sei se tem alguma coisa rapidinha para dizer, assim, de última, só uma frase. Eu só gostaria de dizer que a Escola Pública de Trânsito do DETRAN, a gente desenvolve uma série de cursos e estamos lançando, nos próximos dias, um curso à distância para professores, que é dentro do programa de educação do pedestre. Então, ensinando os professores como replicar esse conhecimento para que a gente comece, desde cedo, trabalhar a pessoa a ser bom pedestre e depois, no futuro, um bom condutor. Professores de todo o Rio Grande do Sul, aí, se informem através do site do DETRAN? Do site do DETRAN, o portal de educação para o trânsito. Olha, tá bom. Muito obrigada, então. Mais uma vez, obrigada a você pela sua companhia. E desejamos, então, uma boa semana. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho